Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo de hoje. Rio Grande do Sul está passando por uma grande dificuldade, precisando de doações à população. Mas hoje eu vou falar sobre uma pessoa aqui, a qual vocês conhecem muito bem, que é o MrBeast. Ele, o qual é um youtuber muito rico e que tem muitas condições. Pois é, como o Rio Grande do Sul está precisando de doações, de ajuda, ainda você já parou para pensar aí se o MrBeast em algum momento ele declarar que vai estar em uma ajuda para o estado do Rio Grande do Sul ou ele fazer uma doação para o estado do Rio Grande do Sul. Olha só, se caso ele fizer isso em algum momento, olha só, vai dar para, bem dizer, restaurar quase todo o Rio Grande do Sul. Pois é, o MrBeast, ele tem feito muitas ações solidárias em vários países, como África e muitos outros. Então, trazendo água para pessoas, fazendo milhares de poços e muito mais. Sabemos que isso gasta muito dinheiro, mas bem, se em algum momento ele chegar a decidir a fazer uma doação para o estado do Rio Grande do Sul, e, gente, fica certo, que o dinheiro que pode vir, nesse caso ele decidir fazer isso, dá para restaurar quase completamente todo o estado ali afetado pelas águas do Rio Grande do Sul. Então, é isso, o MrBeast poderia, deve, bem, quem sabe, em algum momento, né, tudo pode acontecer. Então, vamos lá, vamos lá.